Para que possamos encaminhar a solução aos 500 milhões de reais restantes que sequer foram empenhados para a saúde, estamos a partir desse protocolo de intenção, na liderança da nossa Secretaria de Administração e Apoio aos Municípios, o secretário Agostinho Meirelles, encaminhando esses estudos em parceria com a FAMURS, para que imóveis, terrenos, áreas que o Estado tenha nos municípios, possam também ser discutidos como oportunidade de encontro de contas com as dívidas que temos, inclusive na área da saúde, sendo assim uma oportunidade também de solução de boa parte desse passivo que temos na área da saúde do Estado do Rio Grande do Sul.